E aí? Bom, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês novamente a nossa série de Pokémon Joto Com o apoio que vocês deram no primeiro episódio, sendo que foi... Cara, eu praticamente não gostei daquele vídeo que eu fiz Eu gostei mesmo pra não estar deixando vocês sem Mas hoje eu estou bala, hoje eu estou... Enfim, começamos aqui É, eu estou no mesmo lugar onde nós parou da última vez, que o servidor ele caiu É... e beleza Então vamos continuar aqui e ver o que tem aqui Vamos ver o que é isso aqui É, obtei um Abicor... Nossa, que legal! Tenho um Abicor verde, beleza É... então vamos estar treinando Por quê? Porque nós temos que treinar bastante Pelo fato que nós precisamos entrar na Liga Joto E pra entrar na Liga Joto, vocês sabem, eu tenho que ganhar as 8 Insignia Então, tipo, vai ser meio... não vai ser complicado Olha, tem um golpe Poison Legal, legal Nossa, já! Esse golpe Poison aqui é bom Por isso que eu gosto muito da Chicorita Chicorita tem uma diversidade muito grande de golpes É muito legal ela Eu, praticamente, é um dos meus Pokémon Grama favoritos Ele tem o Trico também, que é um Pokémon muito bom Mas eu, praticamente, gosto muito dela É... enfim Já vamos pegar o level... É, meu pai Vou pegar o level 10 aqui já Já vamos cabalar o foguete O que o cara mandou ali? Ah, tá Eles estão falando... Ô, meu pai! Ratatá do... 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 do Ratatá Deixa eu em paz Deixa eu conversar aqui com o povo bonito Nós tem que... Capturar alguns Pokémon Uns trem louco aí, mano E, galera Eu não sei que horas eu soltei esse vídeo Se você está vendo esse vídeo às 2 da tarde Provavelmente às 10 teve um vídeo diferente no canal Onde eu fiz um, basicamente, um desafio do Pokémon Onde eu tinha que acertar os 151 Pokémon Em 12 minutos E, enfim Assiste lá pra você ver o que aconteceu Caso você tenha assistido esse vídeo às 10 da manhã Quer dizer que vai sair às 2 da tarde Basicamente, esses são o horário do meu canal 10 horas e 14 horas Beleza? Aí você tem que ver de onde você está assistindo lá Pra ver se é esse horário Esse horário que eu estou falando que é horário de Brasília Basicamente isso Então, vamos achar aqui Nós tem que matar tudo Porque nós tem que ficar bom Escurita aqui, ela tem que ficar boa Escurita aqui Mas, escurita aqui é boa, mano Já está level 10, já, mano Já, já nós vamos evoluir para Bayleaf Cara, Bayleaf, eu gosto muito É um do meu Pokémon favorito Olha, esse aqui é um treinador Nós chegamos Aê, chegamos na nossa primeira cidade, mano Que da hora Beleza Mas nesse episódio aqui, galera Vamos treinar o máximo possível E não deixe de entrar nesse servidor aqui também, galera Não deixe de entrar Vai estar na descrição o site Então, não deixe de entrar Entra lá Porque vai ser muito maneiro Deixa eu clicar aqui com o cara E aê, tiozão Quer recuperar a vida do meu Pokémon? Bão Aê, recuperar a vida do meu Pokémon Beleza Já está Ah, não, PC não tem Uh Que legal Tem a história de uma Blitz Cara, esse servidor aqui é muito maneiro Muito maneiro mesmo Eu, principalmente, estou gostando muito de jogar nesse servidor aqui Pelo simples fato De ele ter um objetivo muito da hora Tipo, eu tenho dinheiro Eu tenho 100zinho Nossa, eu tenho 100 e 1, hein Caraca, 100 e 1 é bom, hein Dá pra... Não dá pra comprar nada Na verdade Contém É basicamente isso Ah, chegamos na nossa primeira cidade Era a primeira cidade essa aqui Ou eu já vim aqui Não, eu não vim aqui Aqui... Ah, eu não sei o que estou fazendo aqui Não, na verdade É a cidade que é onde nós começamos, né Acho que eu voltei só pra trás Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida, na verdade Eu voltei e o que aconteceu? O que aconteceu? Pera aí Não, essa aqui é uma cidade Não, calma Eu estou perdido, galera Eu estou perdido Calma lá Calma lá Calma lá Essa aqui é uma cidade Ali eu saio pra outro lugar Tá, beleza Aqui... Ah, não Eu vim de cá É, eu vim de... Eu não sei Ah, eu realmente... Não Não, tá certo Essa cidade aqui é uma cidade nova Não, a gente vim pra cá Beleza Vamos vir com esse treinador aqui Pra arrebentar a boca do balão com ele Vamos arrebentar a boca do balão com ele Mano, isso aqui vai ser nosso primeiro treinador Que já vai meter bronca nele Não, fião Você acha que vai ganhar essa de mim? Você acha que vai ganhar essa de mim, mano? Aqui Tem o... Nossa, agora que eu vi o Pokémon que ele tem Deixa eu dar um Slavery aqui Já vou ganhar dela aqui, ó Beleza Nossa, já upamos no level 11 Aí, fião Só abraça a causa Porque aqui nós causamos Deixa eu ver isso aqui Isso aqui E aí, tiozão Bom Ih, rapaz Não tá bom não, hein Tá arrebentando nada não Né Deixa eu ver Ah, que é level 4 Vamos arrebentar isso aqui Caramba, eles tem que upar logo Eu não lembro que level que ela evolui Para Beyleaf Acho que é 16, né É pra ser 16 Então falta 5 levels pra nós Falta pouco Se parar pra pensar Tipo Nós estamos quase 12 já E... Bom Deixa eu sair desse lugar aqui Pelo simples fato De ali Os Pokémon já não estão me dando aquela XP muito legal Então vamos ir pra Rota 30 Lá na Rota 30 Acho que esse Pokémon já vai ter um level um pouco mais bacana Deixa eu vir falar com o tiozinho Que aí, tiozão Bom Eu quero ver o meu Pokémon aí, mano Na moralzinho Eu quero ver o meu Pokémon aí, tio Aí, brigadão, tio Ô, sabe que eu não vi como que veio a minha chicorita? Ela veio calme Ah, não tem problema Não tem problema Não tem problema Acho que ela consegue se virar com calma e sim Porque a chicorita Eu não quero, tipo Deixar ela de volta do meu time Você vai ver quando ela virar o Megane Nossa, mano Ela fica muito forte Eu gosto muito Ela fica muito bonita também Então essa aqui é a Rota 30? É a Rota 30 Isso mesmo Então vamos continuar aqui pela Rota 30 E ver o que que nós encontra aqui Ó, ali já tem uma Úrsula Ó, Caterpie Nossa, tem uns Pokémon diferentes aqui já Hihi Opa, opa, opa Não escaparar do meu zóio não Um pote, beleza Não, um pote já é bom Já é bom, já é bom, bom, bom Você que é treinador? Que esse cara é? Que isso é tio? Você é bom mesmo, hein? Você é bom, hein? Eita, nóis Tiozão, bom Ô, isso aqui não é a casa onde deixa o... O Pokémon? Eu não lembro Tá, mas vamos puxar por aqui Eu precisava comprar aquele sapatão bolado, né? Deixa eu pegar um Upicorne aqui Mais um Upicorne verde Então vamos continuar pra cá Isso aqui, se não me engano, não é assim, ó Eu, na verdade, não lembro direito Mas, enfim, vamos começar por aí Continuar por aqui Hihi Deixa eu ver qual a Rota é essa aqui É, Rota 31 Rota 30 Mr. Pixelmon Ó, o caso do mestre Pokémon é Uh, se não me engano, lá tem alguma coisa diferente, né? Deixa eu ver se não tem nenhum Pokémon... Deixa eu lutar com esse Ratatá aqui Nossa, aqui é o Mini Ratatá agora que eu vi Muito pequenininho Que bonitinho Ó, pequenininho, é Tá, vamos, vamos Vamos arrebentar Deixa eu ver quantos XP eu vou ganhar Deixa eu ver Oi, seu, ganhei bastante, hein? Vou continuar matando esse Pokémon aqui Aqui, ó, já vou upar Acho que nesse aqui Acho que nesse aqui eu já upo Sei lá Porque eu não tô matando com um golpe só Deixa eu ver se eu vou... Upei, beleza, 12 Opa, agora sim Isso aqui ele recupera meu HP Beleza, ó Então vamos pôr no lugar do Grow Ok É, vamos vir pra aqui na casa Que se não me engano aqui tem TM pra pegar Ei, isso aqui é um Boss, né? Tá, peraí Vamos montar com esse Boss aqui É um Boss que não tem identificação Vem lutar comigo, Boss Vem lutar comigo Rebentar o G Ué, não quero lutar comigo não Luta comigo Luta comigo Luta Luta comigo Não, vai lutar comigo sim, Fion Vai lutar comigo sim Ah, ele vai lutar Vai lutar Ele vai conhecer o poder da Chicorita Aê, Fion Deixa eu mudar aqui um... Um Simpa aí pra meu HP Nossa Senhora, ferrou Nossa Senhora Ele é forte Vamos dar um Poison nele Tá com um Poison O Anaipé recupera a nossa vida de novo Não, ele é forte Deixa eu ver se a casa do mestre Pokémon Que não tem... Não tem negócio pra nós recuperar Nossa vida Não, eu tenho que... Quase evoluir meu Pokémon Pelo menos, hoje Eu tenho que fazer umas coisas muito legais Ó, sabia que tinha... Eu tinha que ter algum Hã? Uma batata? Ah Aí, bom Deixa eu... Tá bom Ah, tá Ah, eu preciso... Desse... Desse trem louco aí Mas, cara Eu tenho que ver Porque são missãozinhas feitas Que tem também no jogo Eu tenho que lembrar Se aqui vai ficar nos mesmos lugares Basicamente Eu não sei se fica Em si nos mesmos lugares Mas talvez fique Mas enfim Eu vou ter que voltar Pra recuperar a vida do meu Pokémon Não adianta querer ficar aqui Porque, enfim Aquele boss Ele acabou Rebentando nós Mas eu acho Ele levou sorte Ele levou muita sorte Ele levou sorte Então vamos voltar por aqui Porque eu acho que pra cá Deve ter Alguma... Ah, uma capuna Pra cá deve ter Algum trem louco Os caras ficam falando Sky ali, mano Eu acho que eles estão Falando comigo Mas não é não Os caras nem me conhecem Não quer ninguém me viu, mano Um raichu Eu não lembro o nome Nesse bichinho aqui Mas ela é bonitinha Esse galera Essa aqui que vira Jinx, né? Eu não lembro Perdoem, perdoem, perdoem Galera, eu não lembro, não lembro Vocês me perdoem, me perdoem? Eu não lembro, não lembro, ué Fazer o que? Às vezes a gente esquece as coisas É muito Pokémon pra decorar, gente É muito Pokémon Mas eu vou decorar tudo de novo Esse Pokémon Vocês vão ver Acabala Não, vocês vão entender Por que eu vou querer decorar Todos os Pokémon Depois do que eu passei No vídeo Que eu... É triste, galera É triste Ei, tiozão Eu tenho uma batata misteriosa Aqui, mano Se quiser saber Minha batata misteriosa É basicamente isso Vamos lá Recupera o meu Pokémon Ei, viu? Obrigado Valeu Falou E foi, tiozinhos Vamos tirar essa jornada aqui Eu quero pegar pelo menos Eu queria pegar muito o level 16 hoje Mas eu acho que eu não vou conseguir Pelo menos um level 15 Eu acho que seria da hora Nós conseguir pegar Eu acho que eu consigo pegar um level 15 Hoje ainda É Daí logo, logo Nós já evolui O nosso Pokémon muito bom Aí já fica bom Do pão, entendeu? Deixa eu ver que level são esses Pokémon aqui Quero pegar aqui Esse daqui dá pra lutar Que são level 5 pra cima Vem cá, tiozinhos Vem cá, tiozinhos Vou arrebentar você Vou dar um... Bom Vou ter que dar um take Porque, enfim Pokémon praticamente Do meu mesmo elemento Então eu não vou dar muito dano Beleza É inseto, grama É inseto Não dá muito dano em grama, não Deixa eu ver aqui Vem cá, passarinho Vem cá, tiozinhos Vem cá, tiozinhos Mano, deu uma raiva Quando não acerta, velho Ih Trem bugado Não, não luta com ele Não, luta comigo Não Ah, não, tá bom Desisto Não quero estar com ele, não O bicho me trocou, mano Namoroso Oxe, olha o que tem pra cá É um corte de caminho Que tem que encher esse saco Que você pegar mais um pote Não Nossa, aqui tem umas Madcaps Que da hora, tio Nossa, gostei Gostei Que level é eleição Vem cá, perto de mim Suas Magikarpas Não dá pra nem pegar Um Guiardus, né, mano Já pensou que louco Vem cá, Magikarpas Vem cá, Magikarpas Tum Ah, level 2, tio Oh Dá nem graça Deixa eu sair daqui É O cara perguntou ali no chat Se tem pedra Não, claro que tem, né O Shiny é pra evoluir A Togeti Alguns pokémons loucos aí Enfim É Deixa eu continuar aqui Porque tem muita coisa Pra nós fazer ainda Eu tô level 12 ainda Oh Aqui tem uns pokémon loucos, hein Deixa eu ver Que ele vai ver essa E aí, Kakunona Bão Você tá bom? Eu tô bom Então nós temos que vir pra cá Tem que seguir esse caminho aqui Basicamente esse Vamos lá É um treinador? Foi um treinador? Bão Nossa, beleza Perfeito Treinador Vai, vai, Chicorita Obrigado, Chicorita É um passarinho? Vamos dar um Uma folha Nele Quê? Já ganhei? Ah, mas aí dá nem graça Dá nem graça Rebentei Foi, é O que é isso aqui? Um ratatá? Já era ratatá Heróis Abraça o ratatazinho Ah, tem uns Tem mais? Tem um pidge aí Então toma pidge aí Tem mais? Tem mais aí? Não tem, né, meu parço? Não tem, né Desculpa aí, né Nós aqui não arrebenta tudo Você tá mexendo Com o futuro Mestre Pokémon Tá tirando, mano Você tá tirando eu, é Não tem essa não, mano O bagulho aqui é louco mesmo Não é doidão Não é doidão? Não arrebenta a boca do balão Quero ver todo mundo falando assim Se alguém falar assim Mano, quem você acha que é Você fala assim Mano, você arrebenta a boca do balão, mano É melhor você ficar de boa aí Entendeu, tio? Tem que mandar essas 100, mano Shazam! Basicamente isso Faz tempo com um grito de Shazam, né, mano Ô, não morra Morra o tempo, velho Vocês ficam me cobrando, mano Vocês são doidos Eu não sei o que vocês ficam me cobrando, velho Vocês são tudo doido da cabeça, velho Vocês são mais doidos que eu, às vezes Na moral Aqui deve ter alguma coisinha escondidinha Sempre tem Deve ter algum Ah É eu, hein Isso aqui é tipo um corta-caminho, tá ligado? Será que tem mais alguma coisa aqui? Não Ah, às vezes tem umas coisas meio escondidas, cara É sempre bom dar umas olhadas Beleza É Vamos continuar por aqui Porque nós tem que andar muito ainda Se nós fizermos alguma coisa decentemente Eu sei que eu já vou conseguir Deixa eu ver o que tem aqui Tá Ali eu já vi que tem uma Cadê? A câmera subiu lá em cima Já vi que tem uma Bell Sprout ali Opa, opamos Perfeito Level 13 Deixa eu ver Bell Sprout Nossa, a câmera tá toda bugada aqui Eu acho que eu vou continuar Indo pro outro lado Eu não vou ficar aqui, não Eu vou seguir o foco É melhor eu seguir o foco E tentar ir pra próxima cidade Lá onde eu Pra ver se eu consigo um treinador Melhores Pra não estar upando Porque não adianta eu querer ficar aqui Porque aqui não vai dar Ó, tem uma Pokéball ali, ó É melhor eu seguir esse caminho aqui Logo, logo vai ter uma caverna Pra eu estar entrando Na caverna Ó, já tem caverna aqui na frente Na verdade É, é Realmente já tem aqui a caverna Uma caverna boa Pra não estar entrando E gordão Bão o que tá acontecendo aqui, gordão Ih, é um Gorulite Aqui, ó Uma Dark Cavern Só que eu acho que eu não Na verdade Eu não sei se eu Não, é Bom, o próximo episódio A gente vai estar explorando Essa caverna Muito maneiro E se você quer que eu continue Com essa série Já sabe o que deve estar fazendo Tem que deixar aquele like Boladão aí E comentar se vocês querem Ou não que eu continue Com essa série Não deixe de seguir lá no Twitter Clica no sininho do canal Pra não estar perdendo Nenhum vídeo Que lhe vai aparecer Uma notificação pra você Quando eu postar Não deixe de certificar Passar todo o horário No canal das 10 horas da manhã Às 2 da tarde 10 da manhã Às 14 da tarde São os horários Que eu posto o vídeo Beleza? Então é isso aí O Skyzinho vai nessa Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo E se gostou Já sabe o que deve fazer O Skyzinho vai nessa Falou E fui!